E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Eu sou o André e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, bora conhecer aqui Ship Graveyard Simulator 2. A gente jogou o 1. Pô, eu achei bem bacana, é estilo Heart Space Shipbreaker lá. Só que esse daqui é o 2 e é só uma versão de demonstração. E, se eu não me engano, acho que ele ainda não lançou. Então vamos jogar aqui o Prologue, vamos conhecer esse daqui. Eu não joguei ainda. Ele teve uma abertura aqui. Pô, bacaninha a abertura, só que eu tentei simular ela de novo, mas não consegui. Mesmo fechando e abrindo o jogo, eu não consegui simular a abertura. Vamos ver se colocando um novo jogo, ele simula pra... Ah, é essa abertura aqui, ó. Deixa eu ver se foi essa daqui, vamos ver. Isso mostra que eu tô jogando pela primeira vez mesmo, né? Ó. Não? É, não, é a... é a... é isso mesmo. Ó lá, ó. Game Incubator. Essa aqui é a abertura. Ship Graveyard Simulator 2. Pô, eu achei bacaninha o jogo. O estilo de jogo, assim, é relaxante. Não é aquele tipo de jogo que você fica estressado fugindo de zumbi, tendo que sobreviver. Isso aqui é só ganhar dinheiro e tá valendo. Bom, bora lá achar o nosso cemitério de navis. Scrapship, get cash, ganho dinheiro, né? Então, vamos lá. Vamos conhecer o jogo aqui. Tá, parabéns, seu próprio scrapyard aí. Tá, contrato, tutorial. Procura o local. Tá, esse aqui é pra pegar as coisas no chão. Tá. Um. Tá. É, track level. Beleza. Tá, deixa eu só dar uma mexida aqui no... E bora. Ah, deu uma melhorada. Não ficou tão rápido assim. É, a gente tem que achar um lugar. Pra onde que é o... O... Tá, beleza. A gente tem que ir pra... Aqui, ó. Aí. Tá, vamos dar uma corridinha. Shift corre, beleza. Ó, o V é lanterna. Tá. Então, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Esse aqui deve ser a nossa... A nossa base. Então, vamos dar uma entrada aqui. Eu entrei já pelo lado errado. Tá, completei o tutorial. Você tem novos... Tá, aqui. Que é isso aqui? Algumas coisas como... É... Purniture. E outros elementos de luz podem ser... É... Pegos sem qualquer... Trabalho extra. Tá, esse aqui é dinheiro livre. Beleza. Segura espaço pra continuar. Tá. Furniture. É, móveis, né? Móveis. Tipo isso aqui, ó. Left mouse button. Esse cara aqui. Beleza. Aí eu tenho que jogar lá. Como é que joga? Olha. Ele é que acerta mesmo, cara. Pô. Aí, ó. Quinze quilos. Caraca. Vamos pegar esse. Vamos pegar esse. Ok. Isso aqui é o que? Ele fala que é dinheiro fácil. Dinheiro livre. Então, vamos jogar lá. Aí. Caraca. É muito doido isso aqui. Peraí, peraí, peraí. Eu não terminei ainda, não. Ah, véi. Tá. Elementos de construção são... É... Juntados, né? Sei lá. Por conectores. Para pegá-los, primeiro você deve quebrar os conectores. O esquerdo pra bater e o direito pra... Bom... 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 Cara, cada palavra difícil em inglês, aí dificulta a nossa vida, né? Tá. É o dois. Aqui a gente bate. Tá. O esquerdo... Deixa eu ver o que o esquerdo faz. Ah, o esquerdo é só... Ah, o esquerdo é como se fosse pra empurrar, né? Tá. Tá, mas aí não vamos ser burro, né? Quer dizer... Eu não sei se a gente derrubar ele, a estrutura embaixo dele... Ó, isso aqui é pra pegar. Não, não. Peraí. Isso aqui é pra pegar. 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 Isso aqui. Tudo vale... Isso, eu errei. Encostou aqui no mouse. Oh, caraca. Tá, então peraí. Então, vamos desmontar isso aqui. Isso aqui seria uma parte do navio, né? Tá, 3 quilos. Peraí, mas quanto que eu consigo... Ah, agora eu já tô... Peraí. 44 quilos. Ah, tá ali embaixo, ó. 44 quilos. Tá, tá. Ah, beleza. Agora sim. Agora entendi. Ele está acima do peso. Beleza. Então, a gente vem aqui, ó. E taca aqui. Eu sou ninja demais. Aí, pega aqui. Pega aqui. 25 quilos. Beleza. Aí. Taca lá. Beleza. Teve um que eu joguei. Será que eu me machuco se eu cair daqui? Não. Não, porque eu sou... Eu sou o cara. Aí, aqui. É só jogar ali, ó. Beleza. Complete... Agueste. Cast. Cast. Tá, mas eu não quebrei nada ainda. Eu tenho que terminar de quebrar aqui. Eu tenho que destruir 12... 12 conectores azuis, né? É isso que ele falou. Tá. Mas aí, eu vou quebrar lá de cima. Aliás, vamos quebrar aqui de baixo, né? Beleza. Já foi 3. Ah, se você segurar, ele não vai. Você tem que... Você tem que ficar batendo, tá? 2. Esse aqui é mais duro. Peraí. Eita. Beleza. Deixa eu ver. Esse aqui... Esse aqui acho que é mais fácil. É. Esse aqui só são 2. Beleza. 1. 2. E aqui também. Agora, será que ele quebra se eu derrubar essa parte de baixo, né? Seria interessante saber isso, hein? Aqui já foi. E aqui já foi. Aqui. Esse aqui, se eu empurrar... Ah. Ah. Entendi. Entendi, entendi. Quer dizer, entendi naquelas, né? Beleza. Esse aqui, ó. Depois que eu termino de quebrar essas partes aqui, ó. Eu dou aquela... Aquele empurrão. E aí ele solta. Quer ver? Ó. Ó. Aí eu venho aqui. E ele solta a parte. Beleza. Entendi. Então aqui, se eu quiser quebrar aqui... Aqui não quebra? Beleza. Aí, ó. Aí é só. Tá. Os conectores amarelos. Eles são diferentes... Eles são tipos diferentes de conectores. Cada um precisa de uma ferramenta específica. O amarelo... Os conectores amarelos podem ser quebrados... É... Pela só, né? Pela... Ah. Esse negocinho aí, esqueci o nome só. Então, é o 3. Ah. Ah, tá. Beleza. Esse aqui não quebra aqui não, né? Tá. Ah, entendi. Beleza. Então aqui eu tenho que voltar pro 3 aqui. E aí se eu for bater com o direito... Ó lá. Ah, eu posso... Ah, eu tô com muito pesado. Pera aí. Aí eu tenho que voltar pro 1. E aí jogo lá pro caminhão. Beleza. Então eu tenho que pegar 60 quilos pro caminhão. E tenho que quebrar 10 amarelos. Beleza. Então aqui... Opa. Esse aqui serve... Quebrei mais um amarelo. Mais um amarelo. Esse aqui a gente precisa bater. A gente precisa empurrar pra quebrar. Beleza. Aqui também. Tô de bola. Então aqui... Não, aqui não quebra ainda, né? Então eu tenho que quebrar aqui. E aí eu quebro aqui também. E aí eu dou aquele empurrão aqui pra que... Ah, eu tô muito pesado. Aí volta pro 1. E joga lá. Essa paradinha de jogar é... É, então. Tá. Destruir 5 vermelhos. O vermelho... Tá. E o tipo final de conectores são... Conectores vermelhos. O qual... Eles podem ser quebrados por... Pelo... Por essa tocha aí. Esqueci o nome desse burner aí. Tá. O inglês do cara é horrível, né? Peraí. Aqui. Então... Não, esse aqui eu não preciso... Aliás, eu posso pegar esses aqui que eu não peguei. Só pra fazer dinheiro, né? Peraí. Peraí. Tá. E joga lá. Beleza. Tá. Aí, agora eu tenho que achar esses vermelhos. Esses vermelhos... É... Onde é que eu vou encontrar os vermelhos? Deve ser lá em cima, né? Peraí. Deixa eu só... Só... Deixa eu só fazer um negócio aqui, ó. Vou quebrar aqui. Beleza. Ó. Aqui caiu... Caiu aqui e aqui, ó. Então, peraí. Pera. Pega. E pega. Beleza. Aí, deixa eu jogar lá no caminhão. Peraí, é um... Nem precisa mirar. É só apertar o direito que ele já vai. Tá, eu já peguei três partes, mas eu preciso destruir o vermelho. Agora, onde é que tá o vermelho? O vermelho? Será que é isso aqui? Deixa eu ver. Não, não é isso aqui, ô, cabeça. O vermelho é aquelas barras, né? Que ele mostrou. Peraí. Mas onde é que fica? Ai, ai, ai. André, André, André. Esse aqui é amarelo. Esse aqui, ó. O amarelo é por esse aqui. É o três. Que aí eu só venho aqui, ó. Quebra a escada. Quebra o conector aqui. Beleza. Aí, quebra aqui também. Ah, peraí. Tá, tá. Talvez o vermelho seja na parte de baixo ainda. Peraí. Ai, que beleza. Cai mesmo. Tem... Parece que tem um pouquinho de física isso aqui. Não pode. Tá. Ó, daqui de longe, ó. De longe, de longe. Ah, não. Aqui eu tive que... Aqui eu tive... Ah, aqui eu tive que mexer. Mas acertei. Tá. Esse aqui... Ah, você acredita que eu não descobri qual que é o vermelho ainda? Peraí. Vamos tentar descobrir qual que é o vermelho. Alex. Não. Deixa eu ver. Tem uma cadeira aqui em cima. O vermelho... Seria... Não. Ou eu não prestei atenção. Tá, deixa eu ver aqui. Ué, tem escada e você não sobe, fi? Ah, tem que apertar o E. Beleza. Tá, mesmo assim. Tá. É... Sério mesmo que você não vai descobrir onde é o vermelho, véi? Peraí, tem que apertar o V aqui, ó. Pra dar uma... Uma luz que parece que tá anoitecendo. Peraí. Ah... Como é que é? F1? Será que mostra? F2? Não, né? Peraí. Peraí que eu não sei qual que é o... Como é que faz esse vermelho aqui? Peraí, vou descobrir. Peraí, vou descobrir e já volto aí. Rapidão. Vou ter que dar um corte aí. Não. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tá, aqui... Tô apanhando esse negócio aqui ainda. Tá, vamos tentar descobrir aqui ainda onde é essa parada vermelha. Tá, então aqui... Aqui a gente não descobriu ainda, tá? Vamos lá encher o caminhão. Enquanto isso... Aí estoura esse... Estoura esse... Será que esse vermelho, ele tá escondido? Ele fica, tipo, por trás das coisas? Tá, então aqui vamos cortar aqui, ó. Corta aí, fi. Que beleza, hein? Derrubei... Foi é tudo aqui agora. Tá, então... Beleza, então a gente já sabe que tem física no jogo aqui, ó. Eu só não descobri ainda onde é a parte vermelha. Tá. Esses conectores vermelhos. Tá, tá pesado. Tá. Pesado. Joga lá. O caminhão vai... Tá, agora aqui. Ver que tem mais esses dois aqui. Tá. Então vamos lá. Vamos ver agora se a gente descobre. Não. Não é... Não são esses conectores. Tá, vamos andando. Vamos ver, ó. Fica azul, azul. Engraçado, eu não tô conseguindo achar. Será que é esses aqui? Tá, beleza. Eu fiz besteira porque eu já tirei... Isso aqui é de vender? É. Isso aqui também. Isso aqui também. Isso aqui também. Eu tirei e não vendi. Tá. Esse aqui já acabou. Beleza. Ó lá. De três. De três. Beleza. Foi. Ó, esse aqui. Tá, esse aqui também. Aqui também. Isso aqui provavelmente foi... Eu derrubei sem querer tudo ali. E tirei... Caramba, caiu. Aqui, ó. De três. De três. Vai. Ó, véi. Esse cara aqui tinha que jogar na... Na NBA. Aqui, ó. Mais um aqui. E... Tá. Espera aí que eu já vou... Vou tentar pegar... É... Tentar descobrir, né? Mas esse aqui não pega, não pega. Pega sim, pega. Então aqui... Não. Deixa eu me livrar desse aqui primeiro. Beleza. Ué, não vai não? Puts, grila. Nossa, velho. Olha onde foi parar. Aqui, ó. Dentro do caminhãozinho, vai. Foi. Tá. Agora eu vou ficar com o quatro na mão. E aí... O... Esse negócio na mão. E eu vou tentar descobrir... Aonde aparece o conector vermelho. Eu não estou achando. Não, 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 não. Cara, conector vermelho. Não é esses aqui, ó. Porque esses aqui... Espera aí. Será que... Não é esses aqui. Tinha que ficar vermelho, né? Espera aí. Vamos subir. Eu acho que não tem nada a ver subir. Mas vamos lá. Aqui, ó. Tá tudo azul, azul. Fica azul. Olha, fica amarelo. Ah, não é possível. Eu tenho que desmontar tudo isso aqui. Pra conseguir achar o azul. Espera aí. Vamos quebrar aqui, ó. O azul não. O vermelho. Ah, era só o que faltava, né? Bom, onde é que fica a ajuda desse jogo aqui? Nossa, isso aqui é durão, hein? Vou derrubar tudo lá embaixo. Você vai ver. Quer ver? Tem que pegar o amarelo. Não. Vai. Tá quase caindo aqui, ó. Aí. Tá quase caindo aqui, hein? Pô, agora eu podia deixar ficar segurando o botão do mouse, né? Que aí ajudaria bastante. Porque, ó. Cada uma dessas aqui é um clique a mais que você tem que dar. Tá, isso aqui é de zoeira, tá? Isso aqui é pra... Se fosse pra jogar mais sério aqui, eu não faria isso não. Mas vamos quebrar aqui. Vai que... Ai, ficou legal isso aqui. Mas só quebra depois que você bate, né? Agora eu não consigo achar o vermelho, velho. Que saco, mano. Destruir três conectores vermelhos. Pô, vai. Isso é fraquinho. Peraí. O TAB não serve pra nada. F1 também não. Se eu ficar com o 4 na mão, ele não mostra nada. Volto pra lá. Ah, os três vermelhos. Eita. Peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí. Pô, e eu vacilando aqui? Será que os diamantes aqui seriam os... Cai tudo, ó. Ah, peraí. Seria aquele ali. Ah, peraí. Ah. Será que é isso aqui? Tá, beleza. Aqui, um. Aqui. Aí faltou. Achei você. Opa, errei. Não, tem que empurrar, né? Aí. Tá, beleza. Eu acho que eu achei o... Isso aqui tudo vai ser dinheiro pra gente. Joga lá. O caminhão. Olha aí, ó. Olha a quantidade de... Cara, você é muito bom nisso aqui. Não, tô pesado demais. Joga lá. Beleza. Vamos lá, fazer o... Pega aí, ó. Enrola não, enrola não. Ai. Peguei, ai, peguei. Não, tá pesado. Pegou? Beleza. Show de bola. Agora aqui, ó. Isso aqui cai... Ih, eu não consigo subir. Sem graça. Ó, cada placa dessas aqui são dez quilos, né? Eu consigo sessenta quilos. Então, não consigo pegar mais nenhuma dessas. Mas eu consigo tacar de longe aqui, ó. Ah, errei. Droga. Tá, vamos lá. Vamos. Para, para de enrolar. Para de enrolar. São oito. Não, não e não. Tá. Ah, sério, velho? Putz, agora para achar a caixa. Não vou achar. Deve ter saído voando aqui. Não vou achar mais. Ah, estaco. Droga. Taquei muito forte. Tá, beleza. Mas a gente já descobriu aonde é o... Os... As paradinhas vermelhas. É isso aqui, ó. Então, aqui... Ah, tem que cortar no meio? Sério? Mas como é que eu faço para sessar lá em cima? Beleza. Aí, aqui... Ui, caramba. Que susto. Essa aqui deve valer mais, né? Ah, cinco quilos. Tá. Cinco quilos. Beleza. Ó, pega mais essa aqui. Beleza. Não, ó. Aí tem que voltar para o um aqui. Ó, o caminhão já está cheião, hein? Acertei. Beleza. Então, os outros... Ele... Um estava aqui, né? Deixa eu ver se eu acho. Ixi, agora tem que achar, né? Eu não lembro onde a gente estava. Ai, ai, ai. Ah, o outro... O outro... Será que é esses aqui? Não, né? Porque esses aqui, ó. Tá amarelo. Tá, peraí. Tá, eu não vou... Eu não vou... Eu vou só desmontar. Ah, não. Já peguei. Agora eu tenho que levar cem quilos... Para o caminhão. Eu tenho quarenta e três quilos? É isso que o caminhão tem? Tá. Engraçado. Cem quilos. Peraí, é isso mesmo? Deixa eu ver. Cem quilos. Ah, é porque ali... Lá embaixo já está marcando mil trezentos e setenta e um. Por isso que eu fiquei nessas de... Agora eu tenho que entrar no caminhão. Vamos lá. É... S, D, E, C... Tá, o CTRL reseta o caminhão. C muda a visão. Tá. S acelera e o... Não, não. Beleza. Tá, tranquilo. Só não tem barulho. O som. Meu caminhão é... É chique no último. Ah, é aqui que eu tenho que ir. Beleza. Então, lá... Pra buzinar, ele buzina. Que beleza. Obrigado por jogar. A versão final... Chegará em breve. Que beleza, hein? Tá. E se eu apertar aqui e eu continuo? Não, né? Vai embora. Tá, beleza. Então, né? Vamos voltar para o menu. Ah, é muito pouquinho, velho. Mas tá bom. Foi... Foi divertido enquanto durou. Beleza? Bom, é... Eu vou ficando por aqui. Eu espero que tenham gostado. Se gostou do vídeo, se não gostou, deixa nos comentários aí porque que não gostou. Se tiver dúvidas, sugestões ou reclamações, como sempre, procura o nosso CAC. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado. Fiquem com Deus e fui! Fiquem com Deus e fui! E aí